O empresário Volnei Afonso da Silva, de 76 anos, foi preso em Alto Araguaia nesta quarta-feira, acusado de estupro de vulnerável. A vítima tem 5 anos de idade. O inquérito ainda está em andamento e o acusado está preso na cadeia pública local. Nesta quarta-feira, desta semana, na parte da tarde, apareceu a polícia militar conduzindo esse empresário, que já era foco de investigações das polícias de casos de pedofilia. A mãe da criança, com a criança, foi a uma loja vizinha e, nesse intervalo que ela estava entertida fazendo compras nessa loja, a criança se ausentou dessa loja e foi até a loja desse empresário, porque o mesmo já tinha dado um brinde para essa criança da sua loja. E, no momento que a mãe percebeu a falta da criança, foi até a frente da loja onde ela se encontrava, viu a criança saindo da loja do empresário. Aí, conversando e questionando com a criança a saída dela, a criança veio a falar dos fatos ocorridos dentro da loja desse empresário. Falou que ela foi pegar uma canequinha e que essa pessoa a conduziu até o banheiro da loja do mesmo e abusou, que beijou a mesma, apalpou as partes íntimas da criança, vindo a cometer esse crime. E eu quero alertar também a população de Altaraguaia que esse tipo de crime não é um crime raro aqui, que é muito comum o índice do crime de pedofilia aqui na cidade de Altaraguaia é grande. Inclusive, a polícia mesmo, nós aqui, tem vários inquéritos de crime de abuso de criança vulnerável. Com relação a esse caso, a polícia foi imediatamente acionada? Isso aí, a partir do momento que a criança contou o ocorrido para a mãe, a mãe ligou no 190, ela fez o certo, acionou o 190, a polícia militar foi até o local e conduziu, deteve o elemento, conduziu mesmo até a Depol, onde foi feito o flagrante da mesma. E eu quero aproveitar esse momento e caso as mães, que isso daí não é a primeira vez, pelas investigações, as informações que temos aqui na delegacia, que isso daí já vem há muitos anos. As mães que têm o conhecimento do fato, que teve algum receio antes de fazer a denúncia, que aproveite que o mesmo está agora preso na cadeia aqui local, e que venham à delegacia e que façam as denúncias, né? Porque provavelmente há mais vítimas desta pessoa aqui no nosso município.